E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você depositar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você depositar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONETE no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você depositar aí 10 dólares você ganha 15, depositou 1 dólar você ganha 1,50, depositou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONETE, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGONE. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza, bem-vindo a mais vídeo, guys, hoje mais um dia que eu do CSGON.net, tô hoje aqui pra dar um recado pra vocês, mano, sobre os brindes especiais e as entregas de junho, cara. Mano, eu tô fazendo muitas entregas, foram muito formulários em junho, cara, muito formulário mesmo, cara. Acabou a skin, comprei a skin, acabou a skin, comprei a skin, acabou a skin hoje de novo, tô comprando mais skin e agora tem um novo sistema aí de escolha, mano. Então eu vou estar mostrando pra vocês mais ou menos aqui que eu tô ligado que tem muito nego que fala merda, você tá ligado que tem muito hater por aí, tem youtuber passando fake brinde também. Então eu gosto de sempre fazer um vídeo aí uma vez por semana pra mostrar pra vocês como que estão as entregas e tal, beleza? Isso daqui, manos, é mais ou menos aqui onde começa o seu formulário, que o formulário do mês passado desse mês tá junto, beleza? Foram do quilo 593, mais ou menos. E, mano, tiveram muito formulário, cara, muita gente não faz formulário, a gente tá discord e recebe brinde. E aqui eu vou colocando que foi enviado, que não foi quem eu tô verificando os adesivos de compra. E, mano, muita coisa enviada, muita coisa sendo enviada, muita coisa mesmo, cara. Foi mais de 350 inscrições enviadas já esse mês, tá? E ainda tem aí mais ou menos 120, 120 pra entregar que eu tô comprando fora brindes especiais, tá? E, mano, um negócio que eu quero conversar com vocês, tem uma coisa bem chata que aconteceu aqui, que é esse daqui, cara. Esse cara aqui, ó, eu quero a opinião de vocês. Esse maluco aqui, Gabriel Torcida Gustavo RP, esse maluco, ele pegou e fez um formulário. Ele fez um formulário não, ele fez centenas, eu acho que foi 60 formulários. Se eu não me engano, foi 60 formulários que ele fez, depositando 5 centavos e esperando ganhar brinde 10 reais, tá? Mano, esse daqui eu não preciso nem falar que além de ser uma babaquíssima, tá na lista, ele não vai receber 60 skins. Esse daqui eu vou pegar todo esse valor dele aqui, que vai dar acho que 5 dólares, e vou dar uma skin diferente ao brinde de 5 dólares, que é uma de 12 reais, beleza? Então, tipo, não faz isso, cara. O cara ele postou, ele é no lucro, 60 vezes 5 centavos, cara. Isso daqui é muito babaquíssimo, beleza? Não faça isso, velho, não faça isso. Você tentar ganhar dinheiro, tipo assim, enganando os outros é complicado, beleza, brother? Então, mano, é isso, só avisar vocês, muitas vezes que me serem viadas. Tem muitas do no erro, beleza? Lembrando que tem gente com um trade ban, tá? Eu tô anotando aqui quem tá com um trade ban, cara. Tem aqui já, tem 15 com trade ban, então eu tô anotando pra entrar em contato. E algumas estão dando erro, eu tô reenviando porque o pessoal tá demorando muito pra aceitar, cara. Ontem de noite eu enviei umas, eu acho que ainda tem, ó, tem duas pendentes aqui ainda, beleza? Enviei, deu três que deu erro, porque eu enviei pra outra pessoa em skin. Eu vou ter que reenviar pra essas pessoas, e foram muitas skin de track. Lembrando que todas as prints tá sendo lá no site nosso oficial, beleza? mandaotv.com.br E é isso, cara, pode usar o código aí. Eu já coloquei pra vender aqui na Steam aqui uma faca. Vou pegar mais uma faca hoje mais tarde, vou estar comprando, pra pegar mais brindes e tá pegando os brindes especiais, tá? Que vai dar um pouquinho caro dos brindes especiais aqui. Eu já fiz a lista dos brindes especiais, tá? Pra quem tá perguntando aí, cadê brindes especiais? Tá aqui, eu já fiz a lista dos brindes especiais aqui já. E cadê? Opa, calma, esse daqui foi do mês passado. Especiais. Esse daqui? Sim, já fiz a lista dos brindes especiais aqui, vai dar mais ou menos aqui mil reais, mil e cem reais aqui só de brindes especiais. Isso sem contar o brinde da Gabi, que depois ficou 10 mil dólares. Então, tipo, é bastante dinheiro de brinde, mas tá aí, né, mano? Então, velho, bora lá, gays. Mas, vamos abrir algumas caixas aqui agora e bora lá. 3,27 dólares, tive um prejuizinho aqui. Mano, esse vídeo vai ficar meio curto, que é mais um aviso pra vocês. Eu vou abrir aqui muita Bitcoin, beleza? Vamos ver se a gente consegue profitar na Bitcoin. Então é isso, gays. Quem quiser usar, pode utilizar o código do Amiga, que ganhar uns 35% de bônus, mais um bonitizão aí, sem medo. Pode escolher a skin automática, pode escolher a skin que você quer. É, mano, toda semana vai mudando aí, ou você escolhe a skin que você quer, beleza? E é isso, cara. Ainda tem um bônus no link aqui, semana de 30%. Vai sair o vídeo das novas caixas aí. E, mano, aqui a gente entrega brinde. Se você não receber algum brinde, pode me falar comigo. Provavelmente você fez alguma coisa errada aqui no formulário. O TGL válido, mandou print válida, por isso não recebeu. E eu comento o Discord, eu falo com o pessoal. E, tipo assim, é... Como que eu posso explicar? Tem gente, às vezes, que não deixa, deixa dois, três meses pra me falar comigo. Então, venha falar, se não se deu uma semana, se não receber o seu brinde, vem perguntar pra mim que eu te explico. Só fica de olho na data de entrega, beleza? Você fez o formulário, são oito dias pra entrega, tá? É... Mano, vamos abrir aqui. Bitpoint... Eu quero tirar uma faca hoje no Bitpoint. Será que eu tiro? Vou começar com uma, duas, três, quatro. O que vem, será pra gente? Hyper Beast, uma Carambite Doppler. Não, Profit, pagou duas caixas. Mano, uma Marble Fade, cara. Seria bom demais, na moral mesmo, cara. Tá, deu ruim. Já que deu ruim. Mano, uma Crimson Web. Uma Baioneta, uma Boa e qualquer coisa aqui, eu estaria bem feliz, velho. Uma Vulcan, passa, pelo amor de Deus. Passa! Esse M9 seria bom. 354, 79, Profit. Beleza, beleza, meu tio. Eu não lembrava esse M9 aqui, eles acionaram recentemente esse M9 aqui. Eu acho que ela... Ah, ela só tem quando ela tá a um preço mais caro. Acho que deve ser isso, então. Agora que eu pensei, ontem eu não tinha ela quando ela tava barata. Acho que quando tá mais caro, muda um pouco assim. Deu ruim. Nossa senhora, deu ruim agora. Mano, vem pra gente uma Blaze. Uma Blazezona. Blaze, Blaze, Blaze. Deu ruim. A não ser que venha 100 dólares, daqui 50 essa. 32, 40, 74. É, eu vou praticamente. 3. Não deu tão bom quanto eu queria, gai. Seriamente eu tava querendo uma coisa melhor, velho. Aquilo numa faca. Vamos ver o faca. Eu acho que se não vir agora, eu tô no prejuízo. É, eu tô no prejuízo. Deu ruim, mano. Tava com 220 e eu vou fazer um contratão com tudo isso daqui, né? Deixa eu tirar essa daqui. Vou fazer só com o que é barato. 11 dólares no contrato e veio pra gente 3 dólares. Mano, pra finalizar aí, vou finalizar o vídeo pra fazer um contrato de 211 dólares. Se der bom, deu ruim. Se der ruim, deu ruim. Esse vídeo foi mais pra dar um recado. Não, calma aí. Foi mais pra dar um recado pra vocês. Então, eu não foquei muito em profitar, mas eu fiz besteira aqui. Ripei um pouco aí da grana aí, abri desse jeito. Fiquei abrindo calma, com cautela. Beleza? E eu vou pegar, mano. Não tem. Mano, 4,94. Dá pra pegar uma... Uma alguém, velho. É só ter um pouquinho de sorte. Dá pra pegar essa alguém aqui numa boa, cara. 4,94. Será que a gente pega? Não pega nada. Demos ar. Beleza? Contratinho 220 dólares, então. E a gente tá saindo do site com 211 dólares. A gente tá saindo do site com uma... Classic de 111. Perdemos? Perdemos. Mas tá bom. É pior que nem louco. Beleza. Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Sobre os blinds aí, foi avisado aí. É nóis. Valeu!